É isso, um bagulhinho metálico, que vira um bastão samurai? Ah não, eu preciso testar esse negócio. Olha o tamanho do bagulho. O funcionamento do negócio é muito simples, isso aqui é como se fosse uma folha de papel enrolada, né? Isso aqui é um alumínio, algum tipo de papel metálico, e aqui no meio ele tem um cilindro metálico. Então eu vou apertar, vou tirar o pino da granada aqui. Ó, parece o tecido daqueles negocinho de festa, língua de sogra. Ah, dá uma porrada que isso aqui esse negócio vai estourar. Ó, vamos fazer mais uma. Ó o piri, ó o piri. Aqui ó. Praticamente fechado. Bora, vamos fazer aqui ó, igual em uma outra propaganda que eu vi. Vai abrir aqui ó, colocar o ameliante aqui, que vai tomar um bang na orelha. Ó o samurai mesmo, hein? Se pegar essa aí, essa aí eu acho que vai estourar a lata, hein? Ó lá, essa aqui eu vou fazer do modo ninja correto. Em vez de dar o impulso, eu vou só aqui ó. Não vou dar o impulso, só pra ter mais força. Caraca, onde que furou? Ainda bem que eu tava de óculos, ia tomar uma bengada na cara. Raspou, acho que aqui tô raspando o mesmo negócio. A porrada veio aqui. Caramba, estourou a lata, hein? A pontinha dele bate, bate forte. Mas é isso, eu gostei do brinquedinho, tá testado e tá aprovado. Aprovado.